Super fofinho, ele quase desmanchou na minha mão, tá bom? Ele tá quente ainda, mas eu vou mostrar pra vocês como ele tá por dentro, tá? Aqui, ó, 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 olha isso, ó, olha que massa fofinha, pessoal, ó. Bom, pessoal, pra fazer o pãozinho caseiro, tá, eu vou começar aqui colocando os líquidos na minha bacia. Tenho aqui, ó, dois ovos inteiros, estou colocando aqui, ó, uma xícara de leite. A medida da minha xícara é de 250 ml. Agora eu vou colocar aqui, ó, meia xícara de açúcar, tá, pessoal? Meia colher de sopa de sal. Vou dar uma pré-misturadinha aqui, ó. Já vou colocar aqui pra hidratar. 10 gramas de fermento biológico seco. Se você quiser usar o fresco, pode usar 20 gramas. Já tá bom aí, é... para levantar sua massa. Agora eu vou dar só um tempinho aqui pra hidratar esse fermento, tá? E dissolver ele, e aí já dou prosseguimento a receita. Bom, agora que já tá mais dissolvido aqui, tá hidratado o fermento, eu vou começar a colocar a farinha aqui, tá? E vamos ver o quanto de farinha eu vou usar nessa receita. A princípio, pessoal, sempre se mexendo com a espátula, com a colher. Sem que a massa fique mais firme um pouquinho, aí eu coloco a mão na massa. Se você for fazer isso na macera, tá? É só ir dando ponto aos pouquinhos para a sua massa ficar bem macia. Lembrando que quem trabalha com macera, pessoal, acaba usando um pouquinho mais de farinha do que tá na receita pra quem trabalha manualmente, tá bom? A massa para macera, ela acaba sendo um pouquinho mais firme. Olha, vou misturando aqui. Eu separei pra essa receita aqui 750 gramas de farinha, mas eu vou ver aqui o quanto vai pedir aqui, tá, pessoal? Minha massa já tá ficando firme aqui. Eu já vou começar a trabalhar com a mão. E ainda não conta e sova, tá? Só quando a massa tiver toda uma coisa só, não tiver mais farinha seca aqui na vasilha, que eu começo a contar a sova de massa. Vou só misturar aqui, ó. Por enquanto ainda tem farinha pra colocar aqui. E a massa ainda tá macia, que dá pra eu colocar a farinha, tá? Se ela já estivesse firme, eu parava de colocar a farinha aqui pra não deixar a massa, o meu pãozinho pesado, tá? Ó. Agora, pessoal, ó. Já virou uma bola de massa, eu começo a sovar ela, tá? Vou sovar de 10 a 15 minutinhos, tá bom? E assim que ele estiver no ponto, eu volto com vocês. Pessoal, solvei por uns 5 minutinhos, tá? E aí, agora, eu vou acrescentar aqui, ó. 80 gramas de margarina, tá bom? Aí, a princípio, ela dá uma desconstruída, tá? Mas é assim mesmo. Esse pãozinho é feito assim. Depois que você acrescenta a gordura, e vai trabalhar ele, tá? Ó. Mistura bem. E já já ele vai dar liga, tá? Eu vou só misturar ele aqui, ó. Assim que ele der liga, eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, ó. Já misturei a margarina nela, tá? Aí eu jogo o restante da farinha que tava faltando. E pronto. Agora, é só continuar só. Tá bom? Eu já solvei 5 minutinhos. Agora, mais 10 minutinhos aqui, e ela já vai ficar no ponto. Então, vamos lá. Já volto com vocês quando ela estiver no ponto. Bom, pessoal, aqui, ó. Minha massa, ó. Pode bem solvadinha. Olha aí. Quase no ponto de véu, tá? Ó. Eu passo um pouquinho de óleo na bancada pra ela soltar, porque ela é bem molinha, tá? Agora eu vou voltar ela aqui pra bacia, ó. Vou tampar e vou deixar ela descansando por 20 minutinhos antes de modelar os põezinhos caseiros, tá bom? Então, quando eu voltar com vocês, já vamos modelar o pãozinho e deixar ele no jeito, tá? Ó. Tampando aqui com plástico filme pra não ressecar. E aí, daqui a pouquinho, 20 minutinhos eu volto com vocês. Bom, pessoal, a massa do meu pãozinho caseiro, tá? Já descansou. Agora eu vou modelar, tá? Esse pãozinho, ele é muito fácil. Daqui pra frente, é... pode ser o modelo aí da sua preferência, tá? Mas eu gosto de fazer esse aqui, ó. Que ele é um... é um pão grande. Tá? Que faz a presença aí pra enfeitar uma mesa. aqui, ó. Eu faço um X. Tô trabalhando para quem não tem aí uma balança, tá? Faço um X, ó. E vou partir ele. É uma massa bem molinha, tá? Então... Cada parte dessa, eu parto em três, tá? Ó. E aí, eu vou bolear. Vou só partir as outras aqui e já volto com elas todas boleadas, tá, pessoal? Bom, pessoal, já boleei todas as massas. Eu tenho aqui a minha forminha, tá? Eu coloquei no papel manteiga em volta dela e pincelei ela com óleo, tá bom? É aqui que eu vou arrumar meus pãezinhos. Mas aí, ó. Passa a mão na margarina, passa em cima deles e aí dou uma baixada nele, ó. Ele vai virar um discozinho. Não precisa baixar muito, não, tá? É só pra fazer o... o enfeite aqui que eu tô mostrando pra vocês. Essa manteiga vai ajudar eles não grudarem muito. Depois, se é fácil pra você destacar na hora que for servir. Ó. Fiz uns discos. aí, ó. Aqui, ó. Você vai colocando uma e seguindo esse enfeite assim. Uma após a outra, tá? Camadinhas. Quando ele crescer, ele fica bem bonito. Vou só arrumar elas todas aqui, ó. E aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Todo arrumadinho, o pãozinho aqui. Agora, eu vou levar pra local abafado pra ele dobrar ou triplicar de tamanho. Tá? Crescer bem. É pão, né? Então, você tem que deixar ele crescer bastante. Lembrando que não pode passar, pessoal, do ponto que ele fica muito leve a casquinha aqui porque depois que você assar ele vai murchar, vai ficar feio, tá? Então, você deixa ele crescer, mas quando você tocar nele tem que estar firme ainda. Tá? Então, eu vou deixar o meu crescer aqui. Quando ele estiver no ponto, eu volto e mostro pra vocês e falo o tempo e temperatura pra assar. Tá aí, pessoal. Meu pãozinho caseiro já chegou no ponto pra assar. Ó, perceba que ele quase chegou na borda, tá? Agora, eu levo ele pra assar em forno de 200 graus que eu ligo de 10 a 15 minutinhos de antecedência. Espero o forno aquecer. Forno de casa, lembrando. E vou levar ele pra assar. Mas eu coloco essa forma do meu pão dentro de outra forma, tá? O tabuleiro é retangular pra proteger a parte de baixo do pão. Ele deve assar entre 25 e 30 minutinhos, tá bom? Assim que o meu pãozinho caseiro assar eu volto pra mostrar pra vocês. Tá aí, pessoal. Meu pãozinho caseiro, tá? Depois de pronto, eu só passei aqui, pessoal, uma geleia de brilho em cima, tá? Eu tenho no canal, vou deixar na descrição do vídeo. Se você não quiser fazer a geleia de brilho, pode ser assim que ele sai do forno, vai passar uma manteiga ou uma margarina aqui em cima, tá bom? Ó, ele pode ser degustado assim, mas eu gosto muito de pão de coco. Então, ó, vou dar esse nevadozinho de coco aqui em cima e tá pronto aí, ó, pessoal. Meu pãozinho, pensa num pãozinho fofinho pra você vender, pessoal. ou pra degustar aí na sua casa. Olha isso, ó, ó, super fofinho, ele quase desmanchou na minha mão, tá bom? Ele tá quente ainda, mas eu vou mostrar pra vocês como ele tá por dentro, tá? Aqui, ó, foca aqui no meio. Ó, olha isso, ó, olha que massa fofinha, pessoal. Ó, super fofinha essa massa, vale a pena você fazer. tá ok? Desde já, um beijão pra todos, um grande abraço e até mais!